Para a felicidade de todos nós, o Falenzão, defendendo a tag da furia, se classificou para o primeiro Major de CS2 da história, que começa agora no próximo dia 17. Desde os primórdios do CSGO, sempre que um time se classifica para um Mundial de CS, o estica com a logo do time para aquele campeonato é lançado em cápsulas exclusivas do torneio. Nosso querido Falenzão, que é um Alper lendário, ele tem colado em sua AWP quatro adesivos de quatro diferentes times que ele já passou. Ele já teve outros adesivos colados, como por exemplo o da MIBR, que ele raspou para dar lugar ao adesivo da Liquid. Além do adesivo da Liquid, hoje em sua AWP tem também ali o adesivo da SK, o adesivo da LG e o adesivo da Imperial. Contudo, há exatos um mês, um update no CS2 permitiu que colássemos até cinco adesivos em qualquer arma do jogo. Ou seja, o Falenzão não vai precisar raspar adesivo nenhum para colar um adesivo da furia. E nesse vídeo aqui, vou mostrar o que, na minha opinião, o Falenzão deve posicionar esses adesivos aí, inclusive é um vídeo importante para ele. E tem uma paradinha que talvez ele faça sem saber e ele vai se arrepender depois. Quer dizer, pelo menos eu acho. De qualquer maneira, Falenzão, esse vídeo é para você. Hoje, iremos juntos criar a nova AWP Lendardo Falenzão, a Confia no Verdadeiro 2.0. Eu sei, eu sei, você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar? Skins Monkey é o melhor, mais utilizado e confiável site do mundo para você trocar as suas skins. Lá você encontra, literalmente, as menores taxas do mercado, entrando pelo link que tá na descrição, clicando em Resgatar Bônus e aplicando o cupom DOG. Você ainda pode ganhar até 5 dólares de graça para usar como quiser dentro do site. São milhares de skins prontinhas para você trocar a qualquer momento, então entre pelo link da descrição e dê aquela renovada no seu inventário. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Galera, estou aqui já no meu CS. Não estranhe aqueles 5 dias de banimento, né? O motivo disso é tecar nos amiguinhos. É lamentar. De qualquer maneira, o que importa é que eu tenho aqui no meu envio uma WP Headline Field Test de StatTrek, né? Com um adesivinho que eu vou raspar. Inclusive, eu já vou raspar agora. Eu não preciso desse adesivo no momento, mano. Foi mal. Vamos ver o adesivo. Brau. Além dessa Alp, eu tenho um adesivo lourado da Imperial, um adesivo lourado da Team Liquid, um adesivo holográfico da SK e um adesivo holográfico da Luminosity. Galera, esse vídeo aqui, ele saiu caro porque esse adesivo custa mais de 600 reais. Esse daqui, mais de 200. O da Liquid e o da Imperial são mais baratos, contudo, ainda são um pouquinho caros. Já estou cheio de skin de álcool no inventário, então essa WP aqui eu não vou guardar comigo. Eu vou mandar para onde vocês no final do vídeo de graça. Não vai ter que usar cupom nenhum, lugar nenhum, então assista o vídeo até o final. Vamos começar dando uma olhada em como que está hoje a AWP do Falenzão, ó. Ele tem aqui o adesivão da Liquid colado na parte de trás da AWP, né? Um pouco mais escondido. No escopo, o adesivo lourado da Imperial e no centro da skin, o adesivo da SK e o da LG. Esses dois eu considero como intocáveis. E quando eu digo intocáveis, é que ele jamais retiraria esses dois adesivos da AWP. Afinal, são as duas orgs que ele conquistou seus dois principais títulos da carreira, né? Os dois Majors de 2016. Já para começar tirando algumas dúvidas de vocês, os adesivos da SK e da Luminosity não são dourados como os da Imperial e da Liquid, porque na época de 2016, as cápsulas de Major não dropavam adesivos dourados. Então, esses dois adesivos aqui são os mais raros da época. Doggy, por que ele não tem aqui o adesivo, por exemplo, do MIBR, que ele jogou também por muito tempo? Para começar, que como eu já disse no começo do vídeo, hoje completa um mês do update que permitiu que colássemos até cinco adesivos na AWP ou qualquer outra arma do jogo. Com isso, há quase dois anos, mais precisamente, em maio de 2022, durante uma livestream, o Falenzão iniciou o processo de alterar um pouco a sua AWP. A gente nota que ele trocou o adesivo da SK, colocando o adesivo do Major que ele ganhou, né? O adesivo que tinha até então era de Atlanta 2017. O Major, que se eu não estou enganado, ele foi eliminado na semifinal. Ele tirou o adesivo do MIBR, porque eu acredito que de todos os times que o Valenzão passou, o MIBR foi o único que ele saiu pelas portas de trás, né? Ele não tinha um bom relacionamento com a diretoria. Sinto muito, velho. Essa aqui vai de homenagem aos grandes responsáveis aí da minha época do MIBR. Pessoas maravilhosas. Resumindo, treta. Então, ele raspou o adesivo do MIBR. Colou no lugar o da Imperial, que depois ele jogou ali para o Scope, onde estava o adesivo da Liquid não dourado, e aí jogou o adesivo da Liquid dourado mais para trás. Por sorte, agora ele não precisará raspar adesivo nenhum, então dá para encaixar sim o adesivo da FURIA aqui. Sem ter que fazer a dura escolha aqui de quem tirar. A questão é, como ele fará isso? Muitos iriam dizer que ele deveria colar o adesivo da FURIA na parte de trás do Scope. Contudo, isso é um erro tremendo. Eu estou aqui hoje para, além de explicar por que isso ser um erro, dar outras opções ao Valenzão. Então, você vai ficar colando o adesivo em várias posições, raspando até achar o lugar ideal? Não. Eu vou usar esse site aqui, que eu já adianto, não é patrocínio, é de graça. Mano, fiquem tranquilos. É o CS Inspect, onde eu entro, seleciono alguma skin que eu queira simular, uma personalização, coloco os adesivos que eu quiser. Então, a StatTrek. A do Fallen tem um float 0.23. Vamos selecionar os adesivos aqui que ele já tem. Hoje, o posicionamento dos stickers está mais ou menos assim. Você pode clicar aqui em copiar esse link que eles te dão ali embaixo. E aí você só pega esse link, joga aqui no console e pronto. Isso é legal, porque você consegue testar a skin que você quiser. Então, vamos supor que a WP do Fallen fosse desse jeito. Mesmo não existindo uma op assim, eu não sei como os caras fizeram uma maneira de inspecionar. Ó, primeira pessoa. O adesivo da fúria desse primeiro Majority S2 ainda não foi lançado. Então, vamos pegar aqui um outro adesivo qualquer aí. Um adesivo pra, mano, ter como exemplo dourado, obviamente. E aí eu já vou começar explicando por que o Fallenzão não deve colar. Quer dizer, a Alp é dele, ele faz o que ele quiser, né? Mas eu acho que ele não deveria colar esse adesivo da fúria na parte de trás do escopo. Já adiantando pra vocês, vocês podem notar que a parte de trás do escopo é muito menor do que a parte da frente. Então, a parte da frente comporta bem a logo do time. Já a parte de trás, a logo do adesivo vai encurvando de acordo com o formato da Alp. E aí, no jogo, o resultado que temos é esse daqui. Um adesivo, cara, praticamente cortado. É, ó. Não fica legal. Visualmente falando, fica até esquisito. Em primeira pessoa, galera, pior ainda. Há três semanas eu postei um vídeo aqui dizendo qual, na minha opinião, seria o melhor setup para cinco adesivos numa WP. Na época, eu usei de exemplo essa simulação aqui de uma Gangner com cinco Titans colados. É, eu gostei muito desse setup. O adesivo no escopo em posição padrão, né? Aquela posição pré-fixada pela Valve. O adesivo lá de trás também. Só que os três no meio, em V. Então, um mais alto, o do centro ali mais baixo e o terceiro. Eu achei muito louco esse setup aqui. Não apenas por ser quatro Titans e uma Gangner, como também, ó. Nesse outro exemplo, uma skin de Alp, que, pô, eu mesmo odeio também. Ficou muito legal. Uma skin mais baratinha, com adesivos mais baratos também. Então, o ideal seria o Falenzão manter aqui o adesivo da Imperial na posição que ele já está. O adesivo da Liquid. A mesma coisa, arrastar o da Fúria mais ou menos para essa posição. Só que aí temos um problema. Ele teria que mexer nesses adesivos aqui da SK e da LG. Só que não tem como você mexer em um adesivo que já está colado. Então, se o professor optasse por esse setup, ele teria que raspar o adesivo da LG, raspar o adesivo da SK, comprar outros dois. Nisso daí, ia uns R$800 e reposicioná-los. Eu acho que valeria a pena? Mano, eu acho de verdade que sim. O resultado seria esse, ó. Calma aí que dá para melhorar. Aqui, ó. Muito louco. De verdade. Esse setup aqui é muito bacana. Outra sugestão. Colocar o adesivo da LG, que é maior, né? Chama mais atenção nessa posição. Ele preenche mais. Joga o adesivo da SK, que é menorzinho ali no meio. O da Fúria aqui tende a ser também um pouco maior que o da SK. Ali na esquerda. Ia ficar bem harmônico também. Vejam só. Olha, Lenzão. Olha como isso está top, mano. Olha como isso está harmônico. Eu, particularmente, gostei bastante. Dá para ajustar um pouquinho. Acho que jogando esse adesivo da SK um pouco mais para a direita, para deixar tudo bem encaixadinho, né? A mesma distância dele para o adesivo da Fúria do adesivo da LG. Fiz aí alguns ajustes. Top, mano. Está top. Talvez jogar o da Fúria um pouco mais para a esquerda. Vamos testando. O que vocês acharam desse novo setup? Acho que dá para melhorar ainda, mas vocês entenderam aqui o que eu estou querendo dizer? Esse daqui é um esboço que eu acho ideal para os cinco adesivos do Falenzão na Confia, no verdadeiro. Contudo, vamos supor que ele não queira mexer nos dois adesivos ali que já estão colados. Que ele, pô, queira colar o da Fúria sem mexer em nenhum outro. É a situação um pouco mais complicada, mas a gente vai desenrolar. Então, ó. O posicionamento padrão hoje da Alpa do Fallen é mais ou menos esse daqui. O que ele poderia fazer é colar o quinto adesivo mais ou menos nessa posição, que é a nova pré-fixada pela Valve. E que também teria um resultado muito legal, né? Embora, eu acho que nesse caso o adesivo da Fúria fica muito afastado. Então, eu jogaria ele mais ou menos, ó, por aqui. Só que, sei lá, ainda assim tem algo que não me agrada muito. Vamos, na prática, criar aqui a WP do Falenzão, né? Eu comprei os adesivos. Então, ó, é aqui que tá colado o adesivo da SK. Vamos confirmar o posicionamento. O adesivo da Imperial, aqui, ó, no Scope. Vamos aplicar esse adesivo. O da Liquid tá lá atrás. O da LG, exatamente aqui. Então, ó, já temos a réplica perfeita da AWP do Falenzão atual. Já que os adesivos desse primeiro MajorTest 2 ainda não foram lançados, eu vou comprar aqui o mais barato que eu encontrei da Fúria no mercado da Steam. Custa 7 centavos com tudo. Assim que saíram os adesivos, eu vou comprar um adesivo dourado da Fúria do MajorCompanyag 2024. Vou colar no lugar desse daqui que eu acabei de comprar. Resumindo, esse de 7 centavos, por enquanto, servirá apenas de exemplo. E aí, pô, onde que a gente cola, mano? Onde que a gente cola? Aqui é uma posição legal. Não deixa de ser uma posição interessante. O que me incomoda? O distanciamento dele pro olho, né, do adesivo aqui da LG é muito menor que o distanciamento do adesivo da SK pro olho. Então, teria que equilibrar. Ele teria que vir mais ou menos pra cá. Já fica melhor. Aqui foi muito. Talvez um pouco mais pra direita. Eu sou perfeccionista, cara. Eu tô quase pegando uma régua e medindo aqui essa distância. Pra comparar com essa daqui. Mas já que eu vou mudar depois, eu vou tentar fazer no olho. E aí? Acho que assim tá perfeito, né? Poderia colar aqui, já não acho que fica tão legal. Aqui do lado da Liquid, outro muito escondido? Não. Aqui atrás, já conversamos sobre. Não tem sentido nenhum. Aqui na frente fica muito distante. Se o Falenzão realmente não quiser mexer nesses dois aqui, vai ter que colar nessa posição. Não tem opção, cara. Não vai ter como. Será que... Quem discordar, pode entrar lá no CS Inspect e, pô, criar um protótipo. De como você acha que deveria ser feita, né, a skin. Mas enfim. Essa é a nova Confia no Verdadeiro 2.0. Pelo menos como eu acho que ela deverá ser feita. Não deixem o Falenzão colar o adesivo lá na parte de trás. Vai ficar extremamente esquisito. Nada a ver. Deixa eu entrar aqui no mapinha pra mostrar pra vocês. Vou comprar aqui. Mano, ficou da hora, cara. De verdade. Em game, dentro do jogo, ficou mais legal que no menu. Pelo menos eu achei aquilo. Caso o Falenzão esteja disposto e, sei lá, tenha a opinião minimamente parecida com a minha, eu acho que raspar o adesivo da SK, trazer um pouco mais pra trás, centralizar um pouco mais o olho da LG e trazer um pouco mais pra esquerda do que tá aqui o adesivo da FURIA, ficar perfeito. Ainda assim, é a nova. Quer dizer, é a suposta nova. Confia no Verdadeiro 2.0. Eu gastei uma grana na skin porque eu comprei um teste de stat track exatamente como o do Falenzão. Gastei uma grana nos adesivos. Se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo e comenta o código do seu trade link. Que código, dog? Não é pra comentar o link. Porque link o YouTube não deixa. Você vai entrar na sua Steam, ir até o inventário. Depois vai clicar em propostas de troca. Quem pode me enviar propostas de troca? E aí você vai copiar tudo que tem pra frente do igual. É esse código que você tem que comentar. Daqui uma semana eu vou escolher um código aleatório. Vou fechar o olho e o mouse que parar, mano. Eu vou pegar e vou mandar a WP. Quer dizer, daqui uma semana não, né? Uma semana depois que o adesivo da FURIA foi lançado. É desse próximo mês. Então mesmo que você esteja vindo esse vídeo depois de 5 dias que ele foi lançado, 7 ou até mais, pode comentar o código ainda que provavelmente eu ainda não terei enviado a skin, beleza? Pra evitar que vocês entrem em sites fraudulentos, eu vou deixar o link do CS Inspect na descrição. É, mano, muito prático aqui de mexer. Não tem propaganda até porque, pô, não sei nem como que um site desse ganhar dinheiro é tudo de graça. Mas tá bom, né? Aproveita enquanto dá. Tamo junto, valeu galera. Eu, Rio, vou falar por aqui. Dois vídeos novos todos os dias. Então se inscreva, ative o sininho. E mesmo com o sininho ativo, passe aqui todos os dias. À tarde, à noite, de manhã, enfim. Pra não perder nenhum vídeo, porque não é sempre que o YouTube notifica. É isso, galera. Até o próximo vídeo do canal. Eu acho um 337. Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.